As obras recomeçaram em novembro do ano passado e o trabalho vem acontecendo de forma acelerada. São mais de 350 homens. Parte das arquibancadas do novo estádio olímpico já foi construída. As máquinas fazem o nivelamento para receber a grama. O estádio terá capacidade para 12 mil pessoas. Sem paralisação, mesmo período chuvoso, um barco, o pessoal está trabalhando para valer. O laboratório de capacitação e pesquisa também vai de vento em polpa. Ele contará com alojamento, salas de aula, auditório, lanchonete, restaurante e salas comerciais. Depois de pronto, o centro de excelência entrará para o calendário de competições nacionais. Assim, assim que estiver pronta as federações, eu tenho certeza que ela vai entrar para o calendário nacional de competições de atletismo, porque é um dos poucos lugares do Brasil que vai ter toda a infraestrutura necessária e moderna que o Brasil nem em todos os lugares tem. O ginásio será recuperado para ser palco de importantes competições de voleibol, futebol de salão e handball. Do outro lado, o parque aquático será modificado. Duas piscinas aquecidas serão reformadas. Uma piscina olímpica será construída e também uma para saltos ornamentais. Sem falar que o parque será todo coberto. Aqui será um dos maiores centros de apoio à preparação de atletas para as Olimpíadas de 2016. Todas as modalidades esportivas, atletismo, salto, lançamento de peso, natação, vôlei, basquete, handball, e ainda vai formar no laboratório, vai formar atletas. Aqui é um laboratório de pesquisa e formação de atletas. A área de todo o complexo é de aproximadamente 66.200 metros quadrados. Estão sendo gastos cerca de 47 milhões de reais.